Música Música Eu sou beijosa Eu posso te dar Um pouco de novo Eu posso perder Você é meu estrago Eu faço você Feliz do primeiro Eu vou fazer você ficar louco Muito louco Muito louco Música 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 Fica louco Fica louco Fica louco Fica louco Fica louco Aqui é feita Só pega quem aceita Música Música Eu sei que eu sou uma pimenta gostosa Eu sei que eu sou uma pimenta gostosa Eu sei que eu sou uma pimenta gostosa Eu sei que eu sou uma pimenta Eu sei que eu sou uma pimenta Eu sei que eu sou uma pimenta Eu posso te dar Um pouco de novo Eu posso perder Eu posso perder você Eu sei que eu sou uma pimenta gostosa Eu sei que eu sou uma pimenta gostosa Eu sei que eu sou uma pimenta gostosa Eu sei que eu sou uma pimenta 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 Eu sei que eu sou uma pimenta